Eu não sei se você vai assistir esse vídeo no dia, realmente, da notícia, mas basicamente hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, é até meio que de tarde já, mas dia 18 de março de 2022, o Telegram foi oficialmente banido do Brasil. Basicamente, tem uma matéria na exame falando sobre o proprietário do Telegram, que é um russo, né, conhecido aí como Zuckerberg Russo, inclusive isso pode ser um dos grandes motivos aí pelo bloqueio, tá? Bom, o Telegram é russo, saiba quem é o dono do aplicativo que foi bloqueado no Brasil. Essa matéria aqui foi escrita por Laura Pansini, aqui do pessoal da Exame, beleza? Então vamos lá. O aplicativo de mensagens do Telegram foi banido do Brasil nesta sexta-feira, dia 18, pelo ministro supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. O pedido do ministro vem em sequência de um apelo da Polícia Federal, justificando que o aplicativo é conhecido por não cooperar com autoridades. judiciais e policiais de diferentes países e segue o movimento do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de um mês atrás, ao assinar o documento para barrar a disseminação de fake news nas eleições desse ano. Tem até um pouco a ver com a questão das eleições, né? Bom, o Telegram já está presente em 58% dos celulares brasileiros, de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso. Apesar de não ser tão gigante assim quanto o WhatsApp, o aplicativo de origem russa chama a atenção por suas inúmeras funções. Grupos de até 200 mil pessoas, alta capacidade de viralização e fácil gestão de grupos, além de mensagens criptografadas e outras medidas de segurança que poucos aplicativos têm. Inclusive, nós usamos aqui o Telegram também, né? Usávamos, não sei se realmente esta vai ser uma medida definitiva, para compartilhar os conteúdos justamente por conta desse motivo, né? Por não ter uma limitação aí de pessoas. Atualmente, o Telegram é o principal aplicativo de mensagem na Rússia, Ucrânia e outras antigas repúblicas soviéticas. E vem usado pelos dois lados na... não vou falar esse nome aqui, senão meu vídeo vai ser desinformizado, para informar, em alguns casos, desinformar o público. Quem é Pavel Durov? Esse aqui é o cara proprietário aqui do Telegram. Ele é o programador e empreendedor russo de 37 anos, conhecido pela criação da maior rede social na Rússia e o aplicativo de mensagens Telegram. Hoje ele mora em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele é conhecido como Zuckerberg Russo, isso porque o programador é responsável pela V-Contact, maior rede social do país, criada ao lado de seu irmão Nikolai em 2006. No entanto, depois que ele se recusou a fornecer dados de usuários ucranianos para a Rússia, olha só, e se negou a fechar páginas de oposição ao então candidato Vladimir Putin, Durov ficou marcado pelo governo do Kremlin e fugiu do país por conta própria em 2011, mudando de país a cada poucos meses. Em 2013, 40% da rede foi comprada pelo fundo aliado do governo. United Capital Partners, após alguns movimentos de Putin, 88% da rede social pertencia a amigos do presidente. A rede social valia 2 milhões de dólares e obter o faturamento de 172 milhões de dólares naquele ano. Eu não sei se você usa o Telegram, mas é muito provável que muitas pessoas voltem a baixar o WhatsApp, porque muitas pessoas tinham deixado aí o WhatsApp de lado para começar a usar o Telegram. E se tudo ocorrer conforme aí o bloqueio continuar, na verdade, nós também vamos precisar aqui criar ferramentas para usar o WhatsApp no lugar do Telegram aqui no seu lado Geek. Então deixa aqui abaixo só para ter uma ideia se você já usava o Telegram, se você usa o WhatsApp, se você já usava os dois, se você preferir o Telegram, preferir o WhatsApp, beleza? Porque assim eu posso ter uma ideia de criar novos grupos no WhatsApp se precisarmos, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí Obrigado.